É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar Quem está direita, dentro? Eu vou lá na sua pé, na esquerda, tudo por favor Isso! Boa! Quem está com um querido não ficar atuando a sua pé, na esquerda, tudo por favor Ante o cara! Ante o cara! E o cara! Só me escolhe! Não! 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 Não é por diabo dele, do susto! Não dá por diabo dele! Isso! Não dá por diabo dele! Não dá por diabo! Mas o cara! Não dá por diabo dele! Junte aí, rapaz. Vai no carro. Vai no carro. Vai no carro. Vai no carro. Caiu em carro. Aqui. Dois. Noný교. leção é căs. Han văză un cână de un cână. Dan ရ! H technically lăsă un cână de un cână. Tocam dăunată. Mă cână, cred căs. Aplausos 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 É você, é você. 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 É você, é você.